Combustível sintético, dirigindo o futuro. O objetivo traçado no Acordo Climático de Paris foi manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius. No mais recente relatório do painel intergovernamental das alterações climáticas, órgão das Nações Unidas, que avalia a ciência relacionada com as alterações climáticas, estima-se que o aumento de 1,5 graus Celsius acarretará na perda de ecossistemas inteiros nas regiões polares, costeiras e montanhosas. Os fenômenos meteorológicos extremos, como vagas de calor e inundações, se tornarão mais frequentes e intensos, causando cada vez mais perdas irreversíveis. Para nos manter dentro do limite de 1,5 graus Celsius até o final desse século, é necessário reduzir rapidamente as emissões em todos os setores. E mesmo limitando o aquecimento a 1,5 graus Celsius, entre 13 e 14% de todas as espécies terrestres enfrentarão um grande risco de extinção e um aquecimento maior que esse irá agravar ainda mais essas ameaças à biodiversidade. De acordo com dados do IPCC, automóveis são responsáveis por cerca de 12% das emissões globais de gases de efeito estufa e, por causa do alcance necessário, a utilização de motores de combustão em aviões, navio e caminhões irá continuar a causar grandes emissões de gases de efeito estufa nos próximos anos, contribuindo significativamente para as mudanças climáticas atuais. Um tipo alternativo de combustível que pode garantir que os motores de combustão funcionem com a emissão de neutras de CO2, que é o maior contribuinte para o aquecimento global, são os combustíveis sintéticos. Os componentes necessários para produzir gasolina, diesel e querosene sintéticos são os CO2 e hidrogênio. A produção dos combustíveis pode ser feita a partir de resíduos não recicláveis, obtendo-se o gás de síntese, que é uma mistura de CO2 e hidrogênio, e aplicando a síntese de Fischer-Tropse. A pesquisa que estou desenvolvendo está inserida no projeto Produção e Uso de Combustíveis Sustentáveis para Motores do Ciclo Diesel, utilizando resíduos sólidos e efluentes líquidos como matérias-primas, e é coordenado pelo professor Sérgio Pérez. Minha contribuição para o projeto está centrada na modelagem matemática, simulação e validação experimental do uso da síntese de Fischer-Tropse na produção de combustíveis sintéticos a partir do gás de síntese, visando determinar as melhores condições de operação e a viabilidade do processo. A utilização de combustíveis sintéticos contribui diretamente para alcançar alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que visam promover ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas e do planeta, como energia limpa e acessível, indústria de inovação e infraestrutura sustentáveis, cidades e comunidades sustentáveis, e a ação contra a mudança global do clima. Espero ter apresentado de forma clara como a nossa pesquisa pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e do planeta, oferecendo uma solução sustentável para um problema global. Acreditamos que a colaboração é essencial para alcançar esses objetivos, e queremos incentivar mais pessoas a se envolverem nessa causa. Obrigado. 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 Obrigado.